Por exemplo, para quem Deus, para que, qual o motivo e por que que Deus criou o homem? Primeiro está aqui, um ponto importante para a sua glória, tá? Outro ponto importante é qual o propósito da sua existência humana? Cumprir o objetivo, né? Cumprir com o objetivo de nossa criação. Então, está aí os textos base para mim ir formando aqui o conteúdo para vocês. Eu falei para vocês na primeira aula da teologia sistemática da importância de você ter várias teologias sistemáticas porque você fica com a sua visão bem ampliada sobre aquele assunto e não mais ampla, mais exaustiva sobre aquele assunto. Então, esse conteúdo aqui eu tirei da teologia sistemática do N. Gruden. Essas perguntas normativas, elas são fantásticas, porque ele já começa fazendo a pergunta e já dando o significado. Eu gosto muito dessa dinâmica, tá bom? Então, por exemplo, o que significa ser a imagem e a semelhança de Deus? Então, na doutrina do homem é muito importante. Eu passei anos da minha vida tendo dificuldade de entender esse significado. E percebi que Gênesis 1, 26, ele é bem claro. Significa que o homem tem traços do Criador, que é quem ele representa. Por exemplo, o que ocorreu na queda do homem. Vários elementos de uma semelhança com Deus se perderam. As semelhanças. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Nós estudamos aqui a introdução à teologia sistemática. Demos uma aula de quase três horas na introdução. Depois falamos um pouco sobre Bíblia, Deus, Cristo e Espírito Santo. Quando você trata essas disciplinas separadamente, como nós estamos tratando aqui, então você vê a importância de você entender a trindade, os atributos que competem diretamente a Deus. E quando se estuda o homem, quais são as qualidades e aquilo que o homem perdeu em relação ao homem natural, ao primeiro homem, a Adão. E o que ele perdeu, o que ele precisa reconquistar para que ele possa estar perto daquilo que é santo, verdadeiro, dos atributos e etc. Se eu tenho um bom entendimento formado sobre esta questão, é muito importante. Então, você não vai aprender isso, talvez, somente indo na igreja, se você não tiver uma boa teologia sistemática, condições para isso, e também se você não acompanhar, estudar com mais detalhes, com mais detalhes, outros professores. Então, isso é muito importante. Então, toda a minha introdução, eu comento um pouco, antes de qualquer aula, a importância de alguns textos que são tão simples de ser resolvidos, e às vezes complicamos ele muito. Por exemplo, qual o plano de Deus para nós em Cristo? Então, a nossa graduação, a nossa recuperação, a nossa gradual recuperação dessa semelhança, sabe qual é? Então, na realidade, o plano, literalmente, é essa recuperação daquilo que perdemos. E nós estamos falando isso direto, direto, direto. Então, olha a importância de se estudar a teologia. Eu fico, às vezes, triste com os seminários vazios, com poucas pessoas estudando aquilo que é mais importante na vida de qualquer cristão. Então, existem detalhes ou coisas simples de doutrina. Lembra da primeira aula sobre a ênfase que eu dei na questão doutrina, ensino, ensinar a palavra de Deus, pastores preparados para isso. Por exemplo, às vezes a gente pergunta quando Cristo vai voltar, ou quando a perfeição desse plano vai acabar. Nunca, porque o homem é falho, então, o processo de santificação, de melhoria, de recuperação, sabe? Então, esse plano, ele é automaticamente perdido, quase do pecado. Então, você e eu, nós precisamos constantemente estar em processo de mudança, de santificação, de melhoria, etc. Tá bom? Para poder, num dia do arrebatamento, eu e você venhamos de uma forma plena, total. Venha ser arrebatado e nunca mais precisar do processo de santificação, nem tampouco da recuperação da semelhança perdida. Então, no céu, você já vai ser igual a ele, semelhante a ele, como ele. Tá bom? Então, é sobre esse assunto, esses assuntos importantes, que eu sempre trato com os meus alunos e vejo a importância disso. Outro ponto importante que eu quero tratar com vocês, antes de começar, porque eu vou tentar ser o mais breve hoje. Vou dar a última fala aqui para... Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado, e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá, que você tenha acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já. teologiaalcanceetodos.com.br CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.